O Sharanam Ganesha seria muito bom para você se sentir capaz, assim, no meio de, tipo, estar um monte de pedra rolando na estrada, desbalancando, não sei o que, mas, caraca, como é que eu vou passar nessa situação toda, estar meio trágico, andar para vir naquela trilha, Sharanam Ganesha. Mas, por exemplo, se é para abrir mais o caminho, Ganesha 1 é mais forte. Se é uma questão mais de foco no estudo, que é na parte mais apropriada. Cada uma dessas inflexões é você pegar uma ferramenta mais e mais específica para aquilo que você está buscando. Mas nesse caso, ele está lá. É só pensar em Gauçá Rai Samargo ou é só falar? A fala é para as coisas que estão mais no teu mundo manifesto, no teu mundo concreto. A sussurrada é para as coisas que estão mais no teu relacional. E o pensado é para as coisas que estão dentro da tua psíquica. Esses pensamentos, suas emoções. Então, desse é falar, então? Depende. Depende. Qual é o problema? O problema é você não saber o que você quer da vida. O problema é você não conseguir sentar para estudar, porque você sempre está querendo fazer outras coisas com outras pessoas. O problema é você não conseguir sentar para estudar, porque sempre tem, tipo, uma obra do lado da tua casa, que está, tipo, batendo o estágio de sete da manhã e sete da noite. Ou seja, são coisas relativamente. Então, por exemplo, eu tenho uma, eu sou muito aditada, mas quando eu quero ficar parada, eu não quero que nada tire do meu lugar, isso aqui é o problema da noite. Não quer que nada tire? Dizem, eu não quero ficar parada quando eu quero ficar parada, eu quero ficar parada. Aí eu tenho que fazer coisa, mas eu não quero ficar parada, eu quero ficar parada. Isso é o tal, não é? É, essa pressão está onde? Então, eu estou para estudar. Tem alguma coisa fora de você? Não. Tem alguma coisa relacionada a alguém? Não. Tem alguma coisa relacionada a quem? A sua psíquia? Ah, tá. Entendeu? Respondido? Respondido. Eu tenho um conhecimento disso, por exemplo, é uma coisa diferente que eu tenho. Os mantas, por exemplo, os bares que a gente canta, são paradas dadas há milhões de anos de água e de fumaça, ou a gente pode ter que ir, por exemplo, pensar num que vai falar ou vai indicar um tipo de energia. Exemplo, sei. Por exemplo, digamos que eu queria cantar um parada pensando só numa questão ligada a brincarinhos. Eu posso criar um? A princípio, a sua mente tem uma capacidade de determinação maior do que qualquer outra coisa. Então, a resposta em muitos graus é sim. Porém, você pode ser um cientista maluco, em algum lugar. Você pode achar que está criando uma coisa para aquele sentido, e o universo está falando outras coisas. Então, você pode sempre me arriscar. Mas, saiba que quando você está arriscando, você está correndo um risco. Ou seja, se você está criando um caminho que as pessoas não estão muito acostumadas a fazer, você vai ter os ônus e bônus desse caminho. No geral, a cultura véssica, ela tem a pretensão de ser uma cultura já renovada. Tudo o que você precisa resolver já tem ferramenta lá. É só você pesquisar o suficiente para saber qual é a ferramenta que já está própria. Mas, isso não quer dizer que ela tenha que ser uma língua morta, no sentido de que nada não pode ser criado. Se você cria um bate, que é para você se sentir mais X, você fica cantando ele, fica cantando ele, você se sente mais X. É igual a gente não. Ok? É, é isso que eu falava, porque eu pensei assim, quando eu quero estar bem, eu adoro um cartola. Cartola tem a música mais de uma folha que me deixa bem. Então, se aquela sensação que eu vou me deixando bem, então, pode ser um tipo um mantra, que o daísse... Pode ser um tipo um mantra. Aí, você tem que avaliar se o daísse está sendo uma coisa boa, com um longo prazo. E, assim, também, a gente tem que ser algo muito específico da sua vida particular que o cartola faz a ser feito. Então, se você for cantar ele com esse intuito, vai ser que ele faça efeito em você, por conta da ligação que se encontra com o cartola, mas para as outras pessoas vão ter efeito diferente. Ou vai ou não. Então, tem um sentido, o negócio é universal. E você está... Eu imagino que quando você, nesse exemplo do cartola, você está sendo esticando, ela é bem baixa do que você tem também. Às vezes, não. Às vezes, depende do quanto você acredita que aquilo dali é uma coisa que você está fazendo. No sentido, assim, que nem a arma aí. Não, assim... Por que eu, a cartola é a princípio diferente que ela não é assim? Ah, não... Então, assim, entende? O aspecto é o seguinte, quando você está entregando ao divino, é diferente de você estar falando, assim, Agora, eu estou resolvendo os meus problemas. Dentro da perspectiva da Dra. Vesma, no geral, não é você que resolve os seus problemas. Seus problemas se resolvem quando você para de se identificar com eles. Mas se você quer ver a cartola, por exemplo, para se remeter alguma memória, alguma coisa, de certa forma, você está... Depende de qual memória que é. Se é uma memória que você tem de estar em plenos braços do divino, é diferente. Por exemplo, uma música do cartola que eu adoro, aquela alvorada, que você deve formar de lá no morro, com certeza. Que beleza. Que beleza, 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 que beleza. E aí, cartola, planta, não manda. Essa música de mais assim está muito... Mas aí, é uma pergunta que eu tinha, por exemplo, do teu tempo. Ela está falando com cartola, mas falou que manda necessariamente a... Sancho, seja uma... Uma propriedade. Uma propriedade. Algumas músicas têm essa propriedade. São músicas sagradas. São músicas que, de alguma forma, a humanidade dela, não necessariamente a letra, são... Terapeuta. São tocas, de alguma forma, terapêutas. E tem outras que são, como dizer assim, que são, perdão, são com terapêutas, que te colocam para baixo. E às vezes é difícil identificar essas coisas. Não como uma associação com a memória, mas a música, a gente pode ser. Dá uma música alegre, mas o som dela não é um som que te deixa bem. E isso, por exemplo, você tinha falado do... Tanto que eu perguntei de manhã, referente ao chá canal, você tinha falado que pode ser usado de outra forma. Isso seria também uma forma, usar o som dessa forma, assim, numa música normal? Então, existe muito essa perspectiva de que determinadas frequências sonoras são mais saudáveis à vida. Tem uma galera que tem que comprovar que rock'n'roll vai deixar as plantinhas tristes e que música clássica vai deixar as plantinhas felizes. Dentro da perspectiva vértica, é, às vezes, melhor você trocar uma metálica como o passo divino do que o Beethoven como uma coisa demoníaca. A relação da tua mente com o que se chama objetivo, que pra gente não existe, é mais contonderante do que a objetividade da coisa no princípio. Ou seja, não existe, a rigor, uma música sátrica, uma música pajásica e uma música tamásica. A rigor, isso não existe. Existem padrões de frequência que tem mais probabilidade de estimular para um sátrico, ok? Mas não é 100%. Você pode pegar o gairo, que seja um dos mais sáticos dessa cultura, e aquilo dali se você tá mágico, se a pessoa, sabe, não tem o propósito daquilo, acha que é uma grande covaquice, acha que é uma falcatrua, uma não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Sim, não é pra coincidir. Aí é outro ponto, por exemplo, pra ela, que é sentido que coincide com a doença que ela tá. É, o que a gente foca mais é na sua relação, tá? Muitas vezes, quando eu tô fazendo uma primeira sessão de mancaterapia e tal, eu até, às vezes, evito, até não, né? Eu acho que a maior parte, às vezes, evito, a não ser que a pessoa já faça parte desse mundo, muito sem escritês. Porque eu sei que a possibilidade da mente daquela pessoa, se alojeirizar aquilo, é melhor ela cantar uma armaria, uma boa, do que ficar cantando um namashivaya, achando aquela coisa do demônio. Entende? Então, o papel da relação da sua mente, o que a gente tá cultivando com um antra é sátua. E não exatamente um namashivaya. Entende? É melhor você cantar uma música celta, ou seja, que aquilo dali seja verdadeiro pra você, do que ficar cantando mais cântico dos cânticos, que aquilo dali é uma grande parecida. Certo? Então, esse é um atributo muito importante da cultura vés. A intenção e o estado mental do praticante preponderam sobre a prática. O estado mental e a intenção do praticante preponderam sobre a prática. Mas a prática também influencia o estado mental do praticante. Não influencia, mas o principal atributo é o resultado da prática que vai influenciar no praticante, é o comprometimento inicial dele. Existem outros fatores também, mas vamos dizer assim no primeiro momento, que a gente não tem uma super prática e não vive uma mega cultura onde a gente vai lá e tem um monte de carinha vestida de tanguinha, cantando... Quer fazer o teste? Pega o Eric Veda no YouTube, tem lá 40 minutos de Eric Veda, põe aquilo pra tocar. Mas como é que você se sente? Você não é bem que muitas vezes é cansativo, muitas vezes aquilo dali não... Pode ser que você entre num estado meditativo bizarrasso ali, você fala, nossa, isso daí foi a coisa mais fantástica do meu amigo. Pode ser, não tem o menor condeno a ser pouco. Mas é melhor você cantar alguma manhã de assassina divinamente do que demonicamente um moleque velho. Demonicamente significa a sua postura diante daquilo, sua atitude, sua intenção, seu coração. E não exatamente... Lembra, a cultura védica, a objetividade é um monte de som de alguma maneira dobrado. E a cola que tá dobrando essas coisas é o teu estado mental. Então, às vezes, mesmo que você tenha um material super bom, um alimento super bom pra fazer um prato, um almoço, você tá com muita raiva, aquilo apodrece tudo. O melhor dos insumos não aguenta um estado mental podre. E um estado mental de muito amor, às vezes, está em larga. A última vez você fez uma comida tão gostosa. Margarina, a resposta é Margarina. Muito amor. É verdade. E aí, curtiu? Manda um e-mail que a gente já já entra em contato pra te avisar a próxima data. Manda um e-mail.